Bem, finalmente, super feliz, momentos importantes para a gente, principalmente para a Stephanie. Queria começar agradecendo muito, muito, muito o acesso do convite por parte da professora Raquel e também da professora Antônia. A gente vai estar agora na defesa da ministra Stéphane Cecília Rocha Damasceno. O título da dissertação Análise Descolonial da Política Distrital de Práticas Integrativas em Saúde no Distrito Federal, Uma Epistêmia Francêntrica do Cuidado em Saúde, que é uma dissertação que vai discutir as repercussões do racismo no clítico distrital e práticas integrativas em saúde. Então, agradecer o aceite pelas professoras, saudar, agradecer a presença também das convidadas e convidades da Stéphane, que estão aqui para prestigiá-la, mas também para dar um apoio. Agradecer ao CEAGE pela disponibilização da plataforma para a gente realizar a banca. Queria, na verdade, pedir permissão para apresentar as outras professoras que estão compondo a banca, até para quem não estava no último momento que era da qualificação, que elas tiveram também, como são conhecidas. A professora Raquel tem a graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, e a graduação em Ciências Sociais pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, mestrada em Saúde Pública, também pela Universidade de São Paulo, e o doutorado em Saúde Pública, também pela Universidade de São Paulo. Atualmente é orientadora de mestrado da Universidade Federal do Reconto da Bahia, é integrante do GP, né, no Grupo de Trabalho, Racismo e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, orienta, é orientadora, né, na Universidade, é docente da Universidade Federal da Bahia, tem experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em saúde coletiva, e atua principalmente no sistema gênero, saúde coletiva, direito à saúde, relações sociais e direitos reprodutivos. A professora Antônia é enfermeira, é professora da Universidade Brasileira, no curso de Saúde Coletiva, é doutora em Ciências da Saúde, tem uma estrada em Ciências e Convenção de Saúde Pública, pela Instituição Cruz, especialista também em saúde pública pela Instituição Cruz, é licenciada em Obstetrícia na Universidade Nacional de São Marcos, experiência de pesquisa na área de saúde coletiva, principalmente com ênfase em avaliação de política de ciência, tecnologia e inovação em saúde, processo de utilização da pesquisa e translação de conhecimento de política, gênero e ciência, gênero cuidar de saúde, avaliação de políticas de programa de saúde, e é docente do programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias de Saúde da Faculdade da Semana, de uma Universidade de Brasileira. Então, é uma honra ter vocês aqui, para poder prestigiar, e mesmo tempo avaliar o trabalho da Stephanie. Vou passar a Stephanie para vocês, fazer a sua apresentação, se tem 20 minutos, se passar, tem que ser no máximo até 25, tá, para dar tempo de poder esse diálogo com a banca. Eu, na verdade, quando estiver nos 15, eu vou só te avisar para você já se organizar, tá bom? Então, já vou te começar a sua apresentação. Obrigada, professora. Reforço os cumprimentos, agradecimentos à banca, a todo mundo que está aqui. Estou muito feliz e agradeço a ancestralidade, a Ixuna, os orixás que me abençoaram. Então, o trabalho é o ato descolonial da política digital de práticas integrativas em saúde, no Distrito Federal, uma epistema afrocêntrica do cuidado em saúde. E aí, aqui, eu já tomo licença para falar de PIS, né, como abreviatura, para a gente ir avançando no tempo. Que imagem. Então, a pesquisa tem por objeto de estudo a relação entre a política distrital de práticas integrativas em saúde, a PDPIS, e a saúde da população negra no DF, de 2014 a 2015. 2014 é o surgimento da política e 2021 é o meu último ano de pesquisa. A questão de partida foi em que medida as práticas integrativas em saúde ofertadas no DF proporcionam promoção de saúde à população negra. E a hipótese é que a ausência de práticas integrativas afro-brasileiras na SES-DF, na Secretaria de Saúde do DF, são uma repercussão do racismo e epistemicídio. Por justificativo, a gente tem o princípio da integralidade da saúde do SUS, os próprios objetivos da PDPIS, de participação social, incentivo à ciência, a melhoria, a educação permanente, o avanço nos estudos acerca da temática, com base às iniquidades em saúde, especialmente em cuidados raciais, uma narrativa afrocêntrica do cuidado em saúde na política de saúde. E aí eu tenho como motivação essa indignação mesmo com a lógica embranquecida e elitizada das PIS no DF, assim como o Conceição Evaristo traz, né, as nossas escrevivências. O objetivo geral foi analisar as repercussões do racismo na política distrital de práticas integrativas em saúde. Os objetivos específicos foram investigar a indisponibilidade de PIS afro-brasileiras no DF, analisar as ausências de interações e as possibilidades de diálogos entre a PDPIS e a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, observar a PDPIS por lentes descoloniais e contribuir para o repertório científico sobre as práticas integrativas em saúde e pela luta da descolonização da saúde. O metodologia, eu utilizei o método descolonial enquanto eixo de análise, não só como enxergar o meu objeto, mas também analisá-lo a partir do método descolonial. Também usei análise documental, bibliográfica e coleta de dados sobre a oferta de PIS no DF pelas plataformas do site da Secretaria de Saúde do DF com a última atualização em julho de 2019, que eles disponibilizam para a sociedade consultar e ver a oferta de PIS e também do Quinez, referente ao mês de outubro, dos estabelecimentos de saúde cadastrados que ofertavam PIS em outubro de 2021. Fiz análise das políticas, Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, Política Digital de Práticas Integrativas em Saúde, e Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde. E ainda documentos orientadores, normativos, legislações e políticas que contribuíram para o processo de pesquisa. E além de análise bibliográfica, a literatura afro-brasileira, ela me ajudou muito porque senti essa lacuna mesmo no sentido da medicina tradicional afro-brasileira dentro do SUS, das PIS afro-brasileiras, e foi a literatura afro-brasileira que me deu um abracinho e me trouxe algum repertório. Também produções sobre PIS no Brasil DF, saúde da população negra, descolonização da saúde, nas bases de dados de periódicos indexados pela Qualiscaps, além de monografias, teses e dissertações. E aí eu falei do método descolonial, que ele foi utilizado enquanto método de análise, traz a centralidade para as epistemologias do Sul, enxerga o objeto, muda a partir desse método descolonial, faz sentido para mim enquanto sujeito, enquanto pesquisadora, faz sentido para mim a pesquisa. E Martins e Bezaquem falam de enxergar essas nuances entre colonialidade e descolonialidade. E aí analisei a agência da colonialidade e suas três grandes categorias, ser, poder e saber, na política digital de práticas integrativas em saúde. No capítulo de resultados, não vai aparecer especificamente as categorias ser, poder e saber, descritas. Elas vão aparecer enquanto racismo institucional, epistemicídio, apagamento de saberes, universalização do corpo branco. E é um movimento de descolonização no sentido de criar uma narrativa afrocêntrica para a PDPIS, com base nos saberes tradicionais afropendorâmicos, afro-brasileiros e indígenas, e a proposta de integração de transversalidade, ser transversal à Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Minha pesquisa, ela foi muito guiada por afetividade e foi muito simbólica. Li um texto de Maria Beto Guimarães, em 2020, sobre práticas integrativas e descolonização da saúde, foi muito significativo. Acho que por isso também adotar a descolonialidade, o método descolonial. E aí a gente discute o epistemicídio, a medicina tradicional afro-brasileira, no primeiro capítulo, introduzindo com a discussão de Soli Carneiro, que ela pega esse conceito de epistemicídio, de Boaventura de Sousa Santos, e ela alia as racialidades e o meu poder de Foucault, também junto com as discussões de Lélia Gonzalez, a gente fala no primeiro capítulo, sobre o epistemicídio, o apagamento dos saberes afro-brasileiros, indígenas, a negação da humanidade a esses grupos, a essas comunidades, a negação da racionalidade, da intelectualidade, porque a racionalidade e a intelectualidade seriam coisas, seriam atributos de humanos, e essa humanidade é atribuída à população branca, eurocêntrica, heteronormativa. E aí o epistemicídio, ele traz essa base para a gente entender o porquê do apagamento desses saberes, dessa criminalização desses saberes afro-brasileiros e indígenas, e demonização também. Ainda eu discuto o cuidado contracolonial, que é baseado no conceito de contracolonização, de negobispo, para falar de uma epistemia afrocêntrica do cuidado em saúde protagonizado por mulheres negras desde a diáspora. E aí também falando sobre os espaços e comunidades afro-brasileiras e ameríndias, indígenas, que desenvolveram tecnologias de cuidado em saúde. E aí quando a gente tem uma institucionalização da medicina tradicional no Brasil, ela acontece por via de organismos internacionais, estrangeiros, de certa forma desconsiderando tudo que já havia sido produzido aqui. E entendendo que se a gente tem um genocídio a essa população em curso, a partir da modernidade, da colonização, essas estratégias de saúde, de cuidado, desenvolvidas por essa população, por esses grupos, comunidades, também são aviltadas nesse processo de genocídio, porque foram as estratégias de sobrevivência, de estarem vivos, e ainda não só elas, essas tecnologias também foram roubadas, porque são avançadas, são valiosas. E aí a gente também fala, discute no segundo capítulo, sobre a integralidade do cuidado, que orienta a política nacional de práticas integrativas em saúde e a política nacional de saúde integral da população negra. E aí aqui, a gente discute o princípio da integralidade, os desafios, o histórico, a trajetória, e também uma proposta americana de Lélia Gonzalez para esse princípio da integralidade. Na política nacional de práticas integrativas, a gente fala sobre a influência desses organismos internacionais, os documentos orientadores, as conferências de AMA, Total, as orientações da ONU, OMS, que desenharam a política nacional no ano de 2006. E o ano de 2006 foi um ano muito efervescente para a política de saúde para o SUS no Brasil, vários pactos, políticas. E aí eu destaco também a influência, a possibilidade da influência dos BRICS, que é o conglomerado Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, na política de práticas integrativas. Foi um ano que Brasil e China fizeram muitas negociações, pactações comerciais, internacionais, exteriores. E aí o resultado dessa política pode ter tido também, porque se abre um mercado com a criação da política. E aí resta a dúvida, né? Que também os BRICS também têm África. E por que não também fazer essas pactuações no cuidado e saúde? Que a gente sabe que a PNPICS surge com cinco práticas integrativas, e a maioria delas chinesas, a medicina tradicional chinesa. E aí também a gente conversa sobre a política nacional de saúde integral da população negra, de 2009, falando sobre a trajetória do movimento negro, os atores políticos e sociais. para surgir essa política que nasce como reconhecimento do racismo institucional no cuidado e saúde, e feita, pensada, para ser transversal a todas as políticas de saúde. E aí a gente parte para os resultados do trabalho. Esses resultados, eles foram, estiveram em três aspectos, na análise da PNPICS, na discussão sobre a ideia de corpo, de ser, de pessoa, de prática, de aplicador dessa prática. E também uma conversa com a política nacional de saúde integral da população negra, vendo as possibilidades de entrelaço e também os distanciamentos. E aí aqui eu primeiro faço uma trajetória mesmo da PNPICS, marcos históricos, conceituação, e faço uma relação de todas as práticas integrativas disponíveis, de como ela acontece, essa oferta. E aí nessa relação a gente já percebe as desigualdades socioterritoriais e raciais na oferta de PIS no DF. Porque eu construí essa tabela para essa apresentação, a gente pode observar, baseado nos dados, na coleta de dados, que as regiões administrativas com as menores rendas per cápitas e com as maiores concentrações de mulheres negras são as que menos ofertam PIS no Distrito Federal. A organização das PIS no DF ainda tem uma lógica clínica, biomédica. E aí na consulta no Quinez, na referência de outubro de 2021, a gente contabiliza 368 serviços de saúde. E quando a gente categoriza a classificação por cada PIS, aparecem 368 estabelecimentos. Quando a gente vai no geral, 242. Aí teve essa divergência, a gente sabe pela subnotificação, enfim. E aí aponta a acupuntura como a maior, a predominante dentro das ofertas de PIS no DF. E aí também no Quinez falam de serviços privados de saúde que ofertam acupuntura, mas que não estão descritos na PDPIS, não estão descritos na Secretaria de Saúde, não estão descritos em nenhum documento que eu encontrei sobre PDPIS. E aí aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, vou dar um zoom. Aqui é a tabela com as regiões administrativas, unidades de saúde e práticas integrativas disponíveis na Secretaria de Saúde do DF. A tabela que eu construí com os dados da última atualização de 2019. A pandemia influenciou muito na organização das PIS no DF, agora está passando por uma reestruturação, mas na época da minha coleta de dados, a última atualização foi em julho de 2019. E aí nessa parte sobre resultados, também ainda falando sobre a ideia de corpo, a noção de pessoa, tem essa discussão sobre o modelo biomédico, saber tradicional, e que a racionalidade médica, cada racionalidade médica, pressupõe uma ideia de corpo. Então a medicina tradicional chinesa, pressupõe a ideia de corpo a partir de sua cultura, a partir das suas racialidades também. E aí por isso a importância de uma racionalidade médica que pense o corpo afro-brasileiro, o corpo negro, o corpo brasileiro, o corpo com as suas, né, com o seu repertório cultural, enfim, com o seu existir no mundo. E aí também a gente fala sobre a noção de pessoa dos aplicadores das PIS no DF, e a gente sabe, né, que as últimas cotas raciais dos concursos da Secretaria de Saúde do DF são muito recentes, só podem ser aplicadores de PIS, colaboradores e concursados da Secretaria de Saúde, e ainda é muito forte na construção das PIS, na oferta das PIS, desses aplicadores, a formação na ESCIS, na Escola de Ciências da Saúde, aqui no Distrito Federal, organizado pela FEPEX, pela Secretaria de Saúde. E aí, ano passado, eles instigiram as cotas raciais, então a gente percebe o embranquecimento mesmo desses aplicadores. E também a predominância da medicina tradicional chinesa nas PIS do Distrito Federal sinalizam a universalização do corpo branco. A gente entende que o corpo da pessoa chinesa é não branco, né, a racialidade é amarela, mas aqui no Brasil, o próprio Carlos Mu fala do genocídio ser pelo embranquecimento, então tem a sede pela brancura. Quando a gente fala de um corpo chinês, a gente ainda está falando de brancura. Então, a predominância da medicina tradicional chinesa pode universalizar o corpo branco, ainda porque na PDPIS não tem nenhuma menção à raça, não tem nenhuma menção à racismo, a combate às desigualdades raciais, não tem nenhuma menção à população vulnerável. E é isso, todos esses aspectos corroboram a universalização do corpo branco, essa generalização. O próximo dos resultados é a análise da política distrital de práticas integrativas à luz da política nacional de saúde integral da população negra, e aí foram selecionadas, encruzilhadas, pontos de convergência e distanciamento para ilustrar as possibilidades mesmo de diálogo entre essas duas políticas. E aí foram escolhidas as estratégias de gestão e as diretrizes gerais. As estratégias de gestão foram criadas e instituídas pela Política Nacional de Saúde Integral da População Negra para ser obrigatório, transversal a todas as políticas de saúde. E aí, nessa, a gente selecionou alguns pontos que fizeram sentido para mim mesmo, para que a gente possa observar esse distanciamento e as possibilidades de diálogo. O primeiro que eu selecionei foi a atenção primária. A atenção primária não faz nenhuma menção, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra não faz nenhuma menção à atenção primária, né? É uma política feita para todas as atenções, para todas as atenções à saúde, mas aqui no Distrito Federal, a pasta de saúde da população negra fica na mesma diretoria da pasta de práticas integrativas. Então, institucionalmente, elas estão muito perto e não fazem nenhum diálogo. Os saberes tradicionais em saúde, né? A PDPISA organiza no DF os saberes tradicionais em saúde materializados nessa política. E a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ela traz a necessidade de salvaguardar esses saberes tradicionais em saúde afro-brasileiros, sobretudo, os oriundos de matriz, de religiões de matriz africana. Então, seria necessário uma reformulação ou para uma adequação. Olha, se a PNP, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, institui que os saberes tradicionais afro-brasileiros em saúde devem ser recuperados, salvaguardados, a Política Distrital de Práticas Integrativas organiza os saberes tradicionais em saúde no DF e não se recupera essa política. O outro ponto estabelecido foi saúde mental. A gente entende que a PDPIS, que as PIS no DF, no mundo, no Brasil, elas têm cada vez maior incidência no cuidado em saúde mental. E a Política Nacional de Saúde da População Negra, ela já em 2009, fala da necessidade de cuidado em saúde mental da população negra. Então, as PIS podem ser uma ferramenta de cuidado em saúde mental da população negra. A próxima... Vocês estão me ouvindo? A próxima... A próxima... O próximo ponto é a qualificação da assistência à saúde. A PDPIS, ela traz essa necessidade de um melhor desenvolvimento dos fitoterápicos, um alargamento da produção de fitoterápicos, de alternativas... de ferramentas e alternativas mais desenvolvidas. e a Política Nacional de Saúde da População Negra também traz a necessidade de melhorar os indicadores das comunidades tradicionais, da população quilombola. E aí, nisso, eu pensei, né, no ponto de convergência, que foi uma possibilidade mesmo que eu trago enquanto possibilidade, enquanto caminho, que é a parceria entre as farmácias vivas no DF, né, que são organizadas pela Secretaria de Saúde e tem essa produção de medicamentos, de fitoterápicos, essa parceria junto com as comunidades quilombolas e as comunidades tradicionais aqui do Distrito Federal, do entorno, enfim. E aí, as considerações finais é de que a Política Nacional de Saúde da População Negra, ela pode contribuir, né, se for, se estiver transversal ao PDPIS para o combate ao racismo institucional, às desigualdades raciais no cuidado e saúde, e que a gente precisa de PIS que digam a respeito dos corpos negros, que estejam alinhados com a sua forma de existir no mundo, com o seu corpo e que esse cuidado em saúde da população negra seja descolonizado e é isso, e que essas PIS elas não sejam deslocadas, que se forem introduzidas, que elas não sejam deslocadas, não sejam elitizadas, não sejam apropriadas de forma indevida. A limitação para a minha pesquisa foi o próprio contexto de pandemia, a virtuamento da crise do capitalismo, a precarização da vida, que afeta diariamente nas nossas condições materiais, mesmo de sobrevivência, a incipiência de subnotificação dos dados sobre PIS no DF, e também a ausência da escuta à população negra usuária das PIS, que eu coloco como uma sugestão para estudos futuros, e um olhar também para recorrer a capoeira, a quema de quioga, benzimento como PIS no DF. E o benzimento aqui no DF, ele já é feito pelas benzendeiras de Brasília, nas unidades básicas de saúde, mas não são reconhecidas enquanto PIS, e se forem reconhecidas, que sejam protagonizadas por mulheres negras, que tenham, sejam alinhadas aos saberes tradicionais afro-brasileiros e ameristas. E é isso, gente, muito obrigada. Eu destaquei uma frase que é muito significativa que está na minha conclusão, que é, no entanto, há de se reconhecer que a população negra nunca desistiu. Se olharmos atentamente, veremos nos locais públicos, nas ruas e calçadas, nas vizinhanças, nos terreiros de Candomblé e Umbanda, ou em um quadrado miúdo do quintal encimentado, nos vasos de plantas e nos pneus. Sempre haverá um pedacinho de terra que abriga hortas, plantas e folhas que preservam uma espécie de origem afro-brasileira e indígena e ainda garantem a alternativa natural terapêutica negada pelo Estado. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Stephanie. Foi pontualíssima com seu tempo. Parabéns pela apresentação. Eu vou passar imediatamente à sala para fazer as considerações para a professora Raquel, que eu agradeço novamente pela presença. Não tem um prazo estabelecido, então eu tenho vontade para fazer seus apontamentos, colocações, sugestões. Isso é de praxe, né? Que seja pessoa externa, então, como a professora Antônia compartilha comigo, né? Estar na Universidade de Brasília, a gente passa para mim e para a professora Raquel. A vontade, professora Raquel. Bom dia, novamente, né? E coletivamente. Muito obrigada, Stephanie. Stephanie Cecília Rocha Damasceno. Obrigada, professora Antônia Angolo e Lucélia, professora Lucélia Pereira, que é minha colega também no GT, da Brasco, Racismo e Saúde. Obrigada pela oportunidade de ler o trabalho da Stephanie. É um trabalho de fôlego, né? São 112 páginas, né? Onde a gente discorre sobre temas importantes, né? Para a população negra, mas também, sobretudo, para quem pensa e luta pelo SUS, né? Então, a política nacional de atenção integral à saúde da população negra em convergência com a política ASPICS, né? que tem um nome, né? A política distrital de práticas integrais em saúde. Então, esse trabalho que você fez é um trabalho que contém muitos trabalhos dentro, né? Ou seja, você discorre sobre inúmeras questões que estão, que elas em si mesmas são estruturadoras do debate da política de atenção integral à saúde da população negra. Então, a questão do epistemicídio e a questão das práticas de matriz afro-brasileira, né? Mas, quando a gente debate essas questões, né? Sobre as políticas, a gente tem o SUS como pano de fundo, né? O SUS como pano de fundo e a sua estruturação, né? A estruturação do SUS, ela está alinhada com organismos, com documentos internacionais, com conferências internacionais, como você mencionou, a Alma-Ata, que é a clássica, né? E a oitava conferência de saúde, etc. Todo esse processo histórico, ele está... ele é territorial, né? Ele é territorial e ele é do nosso território, do território brasileiro, em outras palavras, né? Então, a forma pela qual essas práticas vão sendo adicionadas, elas também têm uma lógica, né? Essa lógica, ela é... ela se relaciona na estrutura do SUS a partir, né? A partir da própria lógica do sistema de saúde, né? Então, quando a gente pensa a acupuntura é ofertada e você fala da Chantal, ela tem uma lista de práticas, né? Existe... existe... na... na concepção de saúde a noção de que existe um sistema oficial, né? Um sistema oficial que engloba a... as instituições de saúde e um sistema complementar, né? que aí estão também as instituições privadas, né? Mas existem também sistemas de saúde que... sistemas de saúde que não são... que são... que são complementares, mas também eles... eles não são... eles não são, digamos assim, parte é... é... dessa... dessa... desse cuidado de saúde é... oficial é... reconhecido do ponto de vista do conhecimento médico é... e de saúde etc e tal, né? Existem algumas pesquisas que mostram que esses cuidados, né? que estão dentro do PIX aqui que você fala, eles... no mercado aberto, no mercado de concorrência, eles arrecadam muito mais recursos, eles são muito mais caros, né? do que... eles... eles somados, somados, o que a população gasta com esse tipo de recurso é muito mais caro do que... ela gasta com cuidados médicos oficiais. Então, eu vou lá na farmácia compro um fitoterápico, eu vou lá e pego uma massagem, né? Eu vou e... e essas milhões de coisas, né? que a gente faz paralelamente, elas somam muito mais recursos, elas são muito mais caras do que a medicina oficial, né? Então, como você mencionou a questão do capitalismo, então, eu vou iniciar por aí, né? Você fala da... Você menciona, né? O Ivan Illich, né? Que fala da expropriação da saúde, é isso mesmo, né? Dessa lógica, a partir dessa lógica, né? O nosso cuidado à saúde, ele é, em certa medida, ele é transformado em mercadoria, né? Então, aquele chá de camomila, né? Ele é transformado num produto, né? A passiflora é transformado em comprimido, e esses produtos têm muito mais valor no mercado, eles agregam muito mais valor comercial, comercial, né? Então, a gente está falando de um conjunto de procedimentos que são no mercado aberto, ofertado, por um valor muito maior, né? Porque eles têm um valor agregado que não é necessariamente relacionado ao que ele é em si mesmo, né? É pelo valor cultural, né? que eles têm e eles estão agregados lá ao SUS. E como eles entram ao SUS? Em alguns desses procedimentos, eles, eles entram com um valor mesmo, né? Porque eles têm, eles, eles são autorizados, são reconhecidos como práticas, e essas práticas são reconhecidas como cuidados efetivos ou paliativos e são agregados aos cuidados à saúde. Bom, as demais práticas, né? Que não tem, que não obteve essa mercantilização, né? esse valor, assim como o trabalho das mulheres, né? O trabalho doméstico não, nunca teve um valor no mercado, né? A não ser quando você oferece, né? Mas o trabalho das mulheres dentro de casa também não tem um valor, né? Monetário. Então, esses cuidados, eles seguem uma outra lógica, uma lógica sociocomunitária. Então, as pessoas socializam essas práticas e essas práticas não têm um valor, né? Então, quem não cresceu com o pé, na minha família tinha guaco, né? O guaco lá, então, toda a vizinhança vinha comprar, vinha comprar, olha, vinha, colheu o guaco, certo? o boldo do Chile, né? O boldo, o outro boldo, né? Que são dois tipos de boldo. Então, as pessoas têm quintais ou não têm quintais. As pessoas que não têm quintais, que vivem em apartamentos, elas vão colher isso de uma outra forma, de uma forma que é economicamente mais cara, né? Porque ela vai comprar, né? Esse princípio ativo do boldo, da passiflora, foi testado, né? E teve um conhecimento agregado e o produto foi para o mercado com valor. Então, isso corre para além do SUS, né? Então, o SUS, ele é uma estrutura que dialoga com tudo isso. E aí, o SUS, incorpora as práticas integrativas como um recurso adicional, né? Aos cuidados convencionais, né? Então, dito isso, então, assim, eu gostaria de entender como você gostaria que essas práticas que são gratuitas, né? São gratuitas na medida em que você tem interesse, você pode buscar, como você gostaria que você imagina que elas seriam integradas a política de práticas integrativas, certo? Uma outra coisa, né? E aí, agora, dentro do SUS, né? dentro do SUS, dentro do contexto do SUS, você fala da política e relaciona as BRICS, né? então, eu tenho a impressão que faltou a você um entendimento de como o SUS, o SUS mesmo encara essas políticas, né? E como elas integram essas políticas, você discorreu, né? Você fez um esforço muito importante, né? de pensar essas políticas, né? Mas o SUS, ele escapa, né? Porque o SUS, ele dá um continente, né? Um continente para essas políticas, né? Então, a política, a política de ação integral, ela foi uma ação dos movimentos sociais sociais que entraram dentro do SUS, né? Dos movimentos, a partir de um diálogo pressuposto pelo próprio SUS, né? Então, os movimentos sociais é que abriram esse canal de diálogo para debater o problema do racismo, né? Dentro do SUS. Então, a política, ela é resultante dessas ações e do movimento, né? Do movimento negro, dos movimentos de saúde, dos movimentos que adentraram os movimentos de saúde na década de 80, né? Então, pensar o racismo como um elemento estruturador das desigualdades é um elemento, é uma possibilidade que se fez a partir da ação política dos movimentos organizados para a saúde em busca pelo direito à saúde. Então, tem uma história, uma história demarcada, né? Que vem junto com a luta pela democratização do país, né? Que vem junto com a luta por direito à saúde que antes era restrito apenas às pessoas que tinham carteira de trabalho, né? e que excluía uma parte significativa da população negra brasileira. Então, a política de atenção integral à saúde da população negra está centrada nessa ideia de direito à saúde, né? Existe um panorama de debate sobre essa questão nas conferências internacionais, né? E etc., nos organismos internacionais, né? Que subsidiam, que dialogam e que estão aí em torno do SUS e da questão do SUS e que é super importante para nós. Então, o SUS, ele, em certa medida, abre esse canal de diálogo com a população, né? Que aí vai pensar o direito à saúde como mitigar, né? os problemas relacionados à desigualdade, né? E que impede o pleno acesso direito à saúde. Bom, dito isso, né? Então, a gente tem a questão do sistema econômico, das disputas, das disputas em relação aos mercados, aos mercados, às condições, né? E as desigualdades que constituem a nossa saúde, né? Que permitem que eu me proteja mais ou menos, né? com relação às inúmeras possibilidades de adoecimento com os quais a gente convive diariamente, certo? Aí, tem o SUS que vai lidar com essas condições e que está estruturado dentro de um conjunto de diretrizes, né? e que uma delas, a mais importante, é a questão da equidade, né? Então, como produzir equidade, né? Frente a tudo isso, né? Então, aí, né? Na sua dissertação, você abarca a questão da colonialidade como um conceito mais amplo e fecha com a questão do bem viver, né? Eu sugiro que na sua versão final, né? A gente sempre faz uma versão final, eu sugiro que você coloque, né? A menção ao torto arado, né? Como uma menção de abertura à sua introdução, porque na página 13, você fala da, você faz uma consideração pessoal, né? Demarcando, e eu achei muito importante, você colocou, escrevo isso aqui para não esquecer, né? Logo no primeiro parágrafo, né? Como foi difícil, né? O seu processo para a construção desse trabalho, né? Frente à pandemia, etc e tal. Aí depois, no segundo parágrafo, você coloca dados do IBGE, que fala da discriminação, né? Nos serviços de saúde, né? Na Pesquisa Nacional de Saúde. E fecha com o conceito de racismo estrutural de Silvio Almeida. E aí, no terceiro parágrafo, você entra com torturado, né? E depois vem com uma frase de Silvio Almeida. Então, eu sugiro que você reveja esses parágrafos, essas ideias, né? para que elas fluam melhor, né? Fluam de maneira mais clara. Há uma centralidade do conceito de colonialidade na sua introdução. Você apresenta o problema da colonialidade como um problema importante, né? Sem deixar escapar a questão do racismo estrutural. Então, nós estamos sob um domínio colonial e esse domínio colonial é suposto como um problema que inviabiliza o nosso bem viver e as nossas condições de saúde. Ok. Ok. Né? essa política do bem viver perdeu a conexão. Aqui está tudo ok? Voltou? Então, essa perda de conexão que você aborda, né? Ela é real. Certo? Ela é real. é uma perda de conexão com as nossas matrizes culturais. Ok. Mas houve uma um trabalho incessante dos nossos parentes, né? Como diz a população indígena, né? De reconstituir a nossa própria história no nosso território. certo? Então, o fato da colonialidade não impediu, não impediu o nosso ativo trabalho de construção da nossa realidade e trazendo para nós o conhecimento das plantas que tem muito da questão indígena misturada aí. Então, o pouco que eu li e que eu entendo sobre o Canambé, eu realmente li muito pouco, né? E aí é uma questão que está muito presente no seu trabalho, a questão das plantas, é muito relacionado aos orixás, né? Ao Canambé, né? Você não torna isso claro, você fala da colonialidade, né? Mas a questão das plantas, né? Que é muito valorizada para você, ela é muito praticada no Canambé. Dizem os especialistas que não existe Canambé sem planta, né? A planta, as plantas, no entanto, e eu sou uma pessoa que conheço pouco do Canambé, elas têm muito da matriz indígena, certo? Então, esse encontro das plantas com as matrizes, as regiões de matrizes africanas é uma coisa nossa, certo? alguma coisa que nós construímos e que é um legado nosso, certo? No Canambé tem a euá, né? Você mostra logo de cara aí uma euá, uma alguém que sabe das plantas, né? No Canambé. Então, essa dimensão, essa nossa realidade escapou um pouco do seu trabalho, certo? Por quê? Por quê? Porque você deu uma ênfase grande angular nessa questão da colonialidade, né? E o SUS, ele precisa dessa noção, né? E as políticas também precisam dessa noção para que a gente avance no debate, certo? Sem avançar, sem essa lente, né? A gente perde de dimensão do nosso contexto, né? você usa muita lógica, né? A questão da decolonialidade e aborda direto o SUS sem fazer essa mediação que passa pela nossa contexto social, né? Uma outra questão que eu acho importante, você abordou a questão do epistemicídio e corretamente você abordou a tese de doutorado de Sueli Carneiro, certo? A tese sobre o epistemicídio. A tese da Sueli Carneiro está fundamentada na ideia do dispositivo de poder, né? que decorre de Foucault, certo? Essa ideia de dispositivo em Foucault, ela é um elemento, né? Que ele usa para desconstruir formas de saber que já estão consolidados, né? Então, ele usa para falar do biopoder, da biomedicina, ele usa para desconstruir o conhecimento já estabelecido, certo? Então, esse dispositivo também é um dispositivo de controle, certo? Então, ele está no controle da nossa imagem, né? De como a gente se vê ou como a gente se cuida, né? Nos cuidados, né? O Foucault fala da poeira e cultura, né? Da infância também, né? Dos cuidados, da sexualidade e tal, e o dispositivo de poder, né? Que está no epistemicídio, é um dispositivo de controle racial, né? E aí, que ela, que ela, de alguma forma, constrói esse conceito, essa noção, para falar dessa, desse mecanismo, né? Que está no sistema social, que vai fazendo com que a nossa integridade, enquanto pessoa, né? Vá sendo dilapidada e vai sendo desqualificada. então, essa abordagem, né? Ela não precisa, ela não, ela, ela, ela não precisa dar do debate da decolonial. Por quê? Porque o epistemicídio, essa, essa argumentação, ela está centrada no debate do poder, né? ela está centrada no debate que, numa instância, é política, né? Ela é cotidiana, né? Como é as questões de gênero, e, e ela é, ela está normatizando, né? O epistemicídio, ele, ele está nas normas, né? Então, daí, um outro debate, né? Um outro debate intelectual se coloca, né? Você falou da colonialidade do poder, do saber e do ser, certo? Essas três questões, né? Saber, ser e saber, ser e poder, elas estão interrelacionadas, certo? Na concepção de epistemicídio, isso já está, já é, já está lá, certo? Então, aí, você pega um outro conceito, né? De peso para, para tratar dessa questão. Eu sei, né? Que hoje, essa questão da descolonização, ela, ela é importante, para mostrar, mostrar aquilo que está escondido, né? É importante, né? Mas, o que eu, o que eu me preocupo, é que você pega um conjunto de conceitos, e, que são complexos, e busca, dá conta disso tudo no mesmo texto, né? sendo que são assuntos que, por si só, já dão panos para manga, como diria minha, minha mãe, né? E daí, né? Nesse capítulo sobre epistemicídio, você traz várias autoras, né? que são mulheres, que são, são, são pesquisadoras, né? São mulheres negras, né? Você fala, cita alguns, um autor africano, né? E muitos, muitas autoras, mulheres negras, né? Bel Ruxo, Eli Carneiro, Werneck, Conceição Evaristo, e etc. Lélia Gonzalez, e tal. Lélia Gonzalez fala dessa experiência subjetiva, né? Da mulher negra, da dificuldade da mulher negra, né? E dessa dimensão da psique, né? Que também está presente na obra de Frantz Fanon. mas que Lélia Gonzalez avança muito mais, né? Porque ela toma algo que Frantz Fanon não desenvolveu, que é o debate de gênero e o lugar da mulher negra, né? A experiência da mulher negra a partir da história da mulher negra, né? E aí você entra na questão você foi levada obviamente, né? Nesse debate a questão da família e você recorre à literatura africana para falar da família. E aí eu vejo um problema sério, porque a família a estrutura de parentesco são temas são temas clássicos, né? Clássicos e a estrutura você fala da estrutura familiar africana como resposta para a questão da centralidade da mulher negra, né? Nas religiões de matrizes africanas, né? Eu tenho dúvidas se essa é a resposta, né? Porque a estrutura familiar, né? moderna, essas questões todas têm um percurso histórico, aí, um processo histórico que trouxe a gente até aqui, certo? Então, a visão sobre as famílias, sobre a estrutura familiar, né? e sobre as relações de gênero, né? Que você deixa de lado, né? Eu achei estranho, né? Você recorrer, né? Você está num capítulo que fala no ser, saber, na episteme, né? E você menciona várias autoras, né? Negras, feministas, e você fecha com um argumento com um argumento de família negra, africana, né? Só que existe um 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 gap aí, né? Como é que todas essas histórias você responde, né? Com a questão de gênero, porque a África, né? É um continente, então, é uma diversidade imensa, né? Então, essa é, é, essa é uma questão, é uma questão que traz um problema, né? Porque não explica o porquê as mulheres negras estão no centro de tradição de tradição das matrizes africanas, né? E é, né? A principal biblioteca, né? Da medicina tradicional, e uma outra, você faz escapar, né? deixa escapar a estrutura, é, toda uma gama de debates aí que medeiam até aí, né? Essa questão. Então, eu, a, aparece muito no seu trabalho, no seu trabalho, né? embora você não deixe isso muito claramente, né? Você fala da integralidade do cuidado, né? No capítulo dois, e a política, as duas políticas, né? É um debate bastante denso, você aborda questões relevantes, né? Mas, você usa, você usa, alguns autores que não estão aí, né? Em certa medida, você abandona, você usa alguns autores decoloniais, né? Alguns autores aí, referenciais, mas não aborda, todos, né? Então, para falar dessa política, você pega os autores que a gente, que são os que discutem, né? As políticas nacionais, etc. e tal, né? Bom, além dessa questão de gênero, né? Que eu vejo como algo que você deva trabalhar mais, né? você entra, né? No debate sobre a medicina chinesa, né? Sem, você traz a medicina chinesa, né? Para o debate, sem muita preocupação com o que ela é mesmo, e com a lógica pela qual funciona, uma outra cultura, né? Que também se refere a um outro continente, né? Um outro continente, né? que traz, que é colocado aqui, né? Como como ponto de debate, eu acho que você não precisa, você não precisa trazer, né? Porque são muitas coisas, muitos elementos para você formar uma síntese, uma análise, etc. Você tem um porquê dessas práticas terem sido incorporadas, tem uma lógica econômica, tem alguma coisa que está ali e que faz com que essas práticas estejam lá, certo? Esse caminho foi facilitado em detrimento à incorporação de outras práticas, certo? Das práticas que são do nosso cotidiano e que são desvalorizadas pelos sistemas de mercantilização da saúde, certo? Então, tem esse fio, né? Que você puxa, né? Mas você quer levar o debate para a questão colonial, né? Aí, e aí, se você tivesse escolhido o trecho do epistemicídio, você teria a noção de poder, talvez, mais próxima, né? Mais estruturadora do seu debate do que o debate colonial, você vai estar, né? Na China, na... A gente está vivendo uma nova colonização, né? Através, né? Do ponto de vista econômico, etc. Então, aí você elenca os serviços de prática, né? E são muitas práticas, né? Que estão ali, algumas orientais. Bom, além dessa questão da China, né? Que você traz, né? no debate sobre raça, você poderia ter explorado mais a noção, a questão do racismo, né? Você traz Fanon, debate mais Fanon, mas você fala de raça esquema corporal, não me parece que, e aí você traz alguns autores brasileiros, Caneschi, né? Judith Butler, Então, e você trabalha a noção de pessoa, a noção de pessoa, existe um artigo muito, muito fácil de se achar que fala da noção de pessoa numa comunidade africana, né? E que é uma noção de pessoa que parece muito próxima com a noção do candomblé, né? Então, essa, esse texto, né? Que circula muito facilmente aí nas redes, ele poderia ter te ajudado, te dado uma pista, etc e tal, né? Porque você não precisa ir para a medicina chinesa e trazer a medicina chinesa no centro do debate, porque a medicina chinesa, e assim como essas outras práticas, são práticas que estão no mercado e são consideradas práticas caras, quem quiser usar, usa as pessoas que tem, que tem, que gostam, que podem, que não podem ter acesso, que só podem ter acesso ao SUS, no SUS, né? E aí, nesses lugares, elas vão ter, né? Algumas ações e outras não, né? Então, eu acho que, na sua, no seu projeto de dissertação, você tinha a intenção de trazer um pouco o cotidiano de uma prática de yoga, né? Que é africana. Então, talvez, né? esse horizonte, né? De análise, né? Que você, aqui na sua dissertação, né? Não, não explorou tanto, talvez tenha, tenha alguma relação com, com, com essas questões, né? Que eu estou falando para você, né? Então, em síntese, eu acho, você fez um trabalho denso, né? Que você pode explorar, que você pode facilmente rever, né? Algumas questões, e a minha, a minha principal, principal dúvida, né? é se o seu trabalho não é muito mais um trabalho sobre epistemicídio, né? Do que uma visão decolonial, né? Devido aos vários problemas dessa questão da decolonialidade, a implicação, o que implica, né? o que, quando a gente aborda decolonialidade, como isso, né, repercute no nosso trabalho, né? Quais os caminhos que eu tenho que percorrer para falar dessa decolonialidade, né? Eu acho que encerro aqui, né? Eu tenho certeza que outras coisas, eu fiz uma série de anotações, né? Eu não sei se eu dei conta de falar todos os aspectos da sua dissertação, mas por hora eu fico por aqui. Raquel, muito obrigada, viu? Por todas as colocações, rejeições, perguntas para a Stephanie, ela vai dialogar com você e também com a professora Antônia, assim que a Antônia fizer suas contribuições também. Eu vou passar imediatamente para a Antônia e depois passo para a Stephanie para poder dialogar um pouco com as colocações que foram feitas, tá? Antônia, por favor, à vontade. Muito obrigada, Lucélia, mais uma vez, agradecer pelo convite, pela oportunidade deste diálogo, agradecer a Stephanie e a professora Raquel também, que me dá uma oportunidade e eu sinto isso como oportunidade de repensar a partir da sua fala. e eu acho que podemos considerar uma aula desse diálogo intelectual, de um esforço por tornar complexas as coisas e me fez lembrar, estava um trabalho analisando a qualidade da incorporação de sexo e gênero nos artigos que são produzidos no Brasil e uma das conclusões que um dos achados é que a introdução fica tão curta, cada vez mais curta, que não se sabe muito bem quais são os elementos teóricos que envasam, que envasarão as análises desses artigos que são publicados, alguns deles em revistas muito importantes. Então, nesse sentido, eu queria parabenizar a Stephanie, eu acho que fez para a dissertação um trabalho interessante, eu acho que quando estive na sua qualificação, é evidente que é um avanço enorme e quando estive na sua qualificação estava me lembrando que também eu colocava isso, a curiosidade intelectual para mim é um elemento fundamental do trabalho. Claro que isso para mim é um princípio básico, se depois a gente consegue articular todas as categorias e as noções que a gente utiliza, passa a ser um desafio sempre. Então, eu queria começar por algumas questões que me parecem bem importantes, que eu acho que são que me motivaram algumas reflexões ao ler o seu trabalho e ao mesmo tempo ouvir a professora Raquel. A primeira que eu gostei é, quando eu recibo um trabalho, a primeira coisa que eu faço é ver um número de páginas para me organizar, em quanto tempo vou levar para ler. E quando vi já esse número eu disse, opa, vou precisar de algumas horas para ler com atenção, com respeito e com carinho que um trabalho requer, não é? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu gostei muito ao começar a ver seus agradecimentos, e como todo esforço intelectual, também diz respeito a gente, a como a gente se coloca no mundo e como a gente vê o mundo. Então, portanto, são desafios individuais, próprios, que às vezes a gente, a gente digo como orientadora, nem sempre consegue acompanhar e às vezes eu sempre estou preocupada, no meu caso, por exemplo, como não desorientar. Sempre meu esforço de como não desorientar e como ajudar nessa prática. Então, eu gostei muito dos seus agradecimentos, acho que você vai mostrar aí todo esse processo de aprendizagem, de reflexão, de aprender a escrever, né? Da escrita, eu acho que são várias habilidades que a gente consegue fazer neste esforço de dissertação. Logo, quando eu vi seu sumário, eu fiquei bastante impressionada também, porque já logo de cá você vai informar, digamos, os aspectos que você pensou e os elos que você poderia trazer para refletir o que está, para mim, o que está, as questões centrais são o capítulo dois e o capítulo três, que respondem a seu objeto, a sua hipótese, e eu entendo que as questões teóricas, conceituais que você traz no capítulo um, em especial sobre decolonialidade, permitem compreender a própria implementação, primeiro, a própria formulação da política de saúde integral para a população negra, né? Se a gente for pensar, eu ministro na universidade a disciplina de políticas de saúde, e uma das coisas que eu tento mostrar para os estudantes da graduação e da pós, é que, em que momento se formula uma política? o que que faz que uma política pública, neste caso específica de saúde para uma população, seja colocada na agenda política? E por que que ela, em determinado momento, é aprovada e não antes ou depois? Por que que a política, por exemplo, para a saúde integrada à população negra, é só aprovada em 2009? Então, porque não foi junto com o SUS? Junto com a aprovação da Política Nacional de Saúde, que, aliás, eu sempre gosto de fazer essa citação, o SUS quase terminou sendo como uma entidade também, que não entendemos muito, mas que, ao mesmo tempo, é a Política Nacional de Saúde. e eu acho que isso que são os desafios que nós temos depois de 32 anos da instituição da lei orgânica que cria o Sistema Único de Saúde. e eu acho que você tenta mostrar a partir desses conceitos, inclusive, porque a política de saúde integral da população negra somente se define em 2009. e esse é o resultado evidentemente da pressão do movimento negro, é o resultado de momentos políticos nos quais os diferentes atores sociais lutam, não é? O próprio SUS se cria no governo color, né? E então, mas o que é amplo a esse processo é o processo da redemocratização no Brasil, né? Então, eu acho que isso me parece que é um elemento importante e pensarmos nessas categorias, né? Para entender a própria formulação da política de saúde integral à população negra, né? E, por outro lado, a mim me parece que, este, sabe que você me fez lembrar ao ler e não sei se vocês acompanham, mas em 2004, veja, inclusive antes da política de saúde da população negra, se formula a política nacional de ciência, tecnologia e inovação em saúde. E nessa conferência, na segunda conferência, nunca mais teve outra, né? A primeira foi em 1996, eu acho, da Ciência e Tecnologia em Saúde, a segunda em 2004, e aí se formula uma agenda nacional de prioridades de pesquisa de pesquisa em saúde. E, quando, quando se leva, digamos, os processos anteriores à conferência, que já tinham temáticas, não estava incluída uma agenda de pesquisa para a população negra, para a saúde da população negra. Mas o resultado da conferência, do debate na conferência, cria uma sub-agenda de saúde da população negra. Então, não temos outra forma. É luta política mesmo, né? E é luta dos diferentes atores, né? E aí, evidentemente, que o movimento negro tem um, tem avanços fundamentais, tem um papel de destaque protagonista, e eu acho que já agora em relação, por exemplo, a como isso vai influenciar, por exemplo, essa própria, a própria política da população negra, da saúde integral da população negra, como, ao mesmo tempo, se ela, na época em que se formula, em 2009, em cadeiria, né? ou seja, 12, 13 anos depois, pensar na sua atualização e, quem sabe, reformular esses aspectos que você traz de uma incorporação e de um reconhecimento da medicina tradicional afro-brasileira, como você bem chama, né? Bem denomina. Então, e eu diria isso, que, na verdade, a minha fala estava muito mais. Muito bem, você traz uma análise da situação sobre esses dois aspectos e minha questão era exatamente isso. Quais, a partir, digamos, dessa análise que você traz, você vai propor ou você poderia propor não apenas ao modo de conclusões, senão de recomendações para viabilizar ou legitimar a inclusão dessa medicina tradicional afro-brasileira tanto na política de atenção integral à saúde da população negra como na política integrativa sem saúde. E, sobre as recomendações, eu pensei, mas ouvindo a professora Raquel também e revisando algumas coisas que estavam no seu trabalho, pensei, claro, a gente poderia fazer um paralelo porque na política de práticas integrativas em saúde entra a medicina tradicional chinesa e não entra, por exemplo, a medicina tradicional afro-brasileira. E aí um dado que você traz que me parece interessante, mas que não se pode analisar tudo, é que este fato paradoxal e ao mesmo tempo característica da história da saúde brasileira é sobre acupuntura. Ou seja, enquanto não era uma discussão médica ou biomédica, os acupunturistas estavam tranquilos aqui no mundo, aqui no Brasil, no momento que se quer normatizar, o que que se faz? O debate passa pela hegemonia médica através do Conselho Federal de Medicina e passa a criar uma especialização e não apenas isso, passa a dizer legitima a prática, deixando de lado milhares de anos, inclusive de acupunturistas brasileiros que não tinham nada a ver com medicina, com a medicina ocidental. Então, eu acho que isso é, na minha opinião, fundamental para entender por que que há esse esquecimento, esse esquecimento e esse não reconhecimento, essa não legitimidade das práticas tradicionais afro-brasileiras. e aí uma coisa que a mim me parece importante e que eu acho que é fundamental que é a questão não somente do epistemicídio, ou seja, ela vai reconhecer como uma categoria, senão que o racismo também permeia e perpassa a formulação das políticas. O resultado da política será sempre e a implementação será sempre o resultado dessa luta de atores sociais que, neste momento, contrariamente ao que uma democracia institucionalizada e forte deveria fazer ao reconhecer o papel do governo como mediador desses interesses pelo bem-estar, pelo bem comum, isso nós não temos há seis anos. A política também não era, digamos, em alguns temas, governos anteriores também não se compreendia alguns aspectos muito bem, mas eu acho que havia uma institucionalidade que permitia de forma mais clara essa definição e essa inclusão de ações, de estratégias nas políticas. e aí uma coisa que me parece importante no capítulo dois é que dois aspectos que me pareceriam fundamentais que poderiam ser revistos. O primeiro é o próprio conceito de saúde, né? Aquele que você cita é da OMS e que já na Constituição de 1988 já se questionava. o conceito de saúde na Constituição brasileira é muito mais amplo, porque ele não faz essa coisa da visão médica que repito o tempo todo, o bem-estar social. Ela reconhece um aspecto que eu sempre destaco, a saúde que é resultado de políticas sociais e econômicas, né? O que não significa que não sejam importantes, que funcione bem o sistema de serviços de saúde, né? O sistema de saúde. Evidente, se eu tenho um infarto, quero ser bem atendido, quero que melhor os médicos me atendam no SUS, no sistema público, né? Porém, o reconhecimento que a saúde é resultado de políticas sociais, de políticas econômicas, que garantam o bem-estar, né? Que garantam condições adequadas de trabalho, de moradia, de lazer, eu acho que é fundamental e é necessário a defesa pública ainda neste momento. O segundo, que é uma questão que a gente sempre tende a repetir, é que o sistema único de saúde é gratuito. não, não é gratuito. Nós não pagamos na boca do caixa das unidades de saúde, né? E poderíamos dizer que, inclusive, os mais pobres pagam mais por financiar esse sistema único de saúde, né? Porque no Brasil os impostos são arrecadados pelo consumo, não é? Então, acho que é importante retirar, se não formulamos, se reforçamos essa ideia de que o sistema único de saúde é gratuito, né? Ele é resultado de uma série de contribuições sociais dos trabalhadores, da sociedade brasileira, né? Dos impostos que são arrecadados. E aí, eu acho que é interessante isso que você fez, essa relação entre o que você chama de amefricanidade e integralidade, né? Ou seja, de que forma é possível, né? Depois, ao longo destes anos, quanto avançamos em termos dessa integralidade, né? Tanto para a saúde da população negra, né? Na perspectiva, inclusive, das práticas integrativas. E aí, eu já vou pulando para o terceiro capítulo e a primeira coisa que me chamou a atenção é os dados que você apresenta nos quadros, né? Com exceção da tabela 2, essa é uma tabela, a tabela 1 e 3 são quadros, né? Então, que me chama a atenção, porque você vai colocar que, digamos, de todas as práticas que estão reconhecidas na política do Distrito Federal que mais prevaleceram são práticas feitas na média complexidade. Esse já é um dado interessante, né? Ou seja, contrariamente ao que talvez eu por não ter acompanhado essa leitura, né? E que me chama a atenção, mas ao mesmo tempo você diz que tem pouca literatura que analisa as práticas integrativas, a própria política. Então, eu pelo menos teria esperado que a frequência ou que a prevalência das práticas seria maior na atenção primária. Né? Esse já é um dado para mim bem interessante, mas que ao mesmo tempo, de certa forma, tem a ver com os investimentos e com o reconhecimento de que profissionais podem realizar essas práticas e onde eles se inserem. Né? Me parece. Porque, por exemplo, o primeiro, a primeira, a primeira é a acupuntura e o outro a eletroestimulação, né? Na média complexidade. Na atenção básica é diferente. Na atenção básica é esses nomes auriculoterapia e onsonioterapia em odontologia. Diferentes. Diferentes ao que são utilizados na média complexidade. E, então, por exemplo, aí seria interessante ver quem são os profissionais que desenvolvem essas práticas. por que que é maior na média complexidade que na atenção básica? Né? E aí, claro, poderíamos discutir sobre os sistemas de informação no Distrito Federal. Né? Acho que um é um problema crônico, né? Confiabilidade de dados no Distrito Federal, né? As dificuldades é é que sempre se tem para ter confiabilidade desses dados, mas ainda assim, me parece que os dados que você apresenta já nos dão uma ideia desse desenvolvimento, de como se desenvolve e se implementa essas práticas, né? E aí, uma questão que a mim me parece importante é, digamos, não há nada que custe em saúde que custe pouco, né? O uso, e aí me parece que isso é uma responsabilidade intelectual, nossa, colocar que qualquer prática em saúde requer baixos investimentos, me parece inadequado. Saúde não é barato em país nenhum, né? Menos em países com tanta desigualdade como no nosso país, né? Onde pelo princípio da equidade, provavelmente você vai precisar de um maior investimento, de um maior financiamento, de um maior número de profissionais dedicados a esta visão de integralidade. E aí me parece interessante você ter feito essa escolha da integralidade, né? Porque isso vai, como você disse, você passa a reconhecer essa, ou seja, esse permanente, esse permanente conflito de como somos vistos, que ao mesmo tempo também é a visão em alguns momentos do saber, né? nessa dualidade entre o racional e o emocional, entre o objetivo e a subjetividade, né? Então, eu acho que nas práticas de saúde também se vêem refletidas dessa forma. E aí me parece necessário reafirmar a importância dessa integralidade. O reconhecimento das práticas integrativas e o seu reconhecimento, por exemplo, da incorporação, na minha opinião, de matrizes africanas, ou do que você chamou, que me parece bem, de medicina tradicional afro-brasileira, são fundamentais nesse sentido. Por que não reduzir, seria a pergunta, né? A que esta medicina tradicional afro-brasileira seria apenas um chá zinho que a gente toma aqui em casa sem precisar uma prescrição, né? Porque, então, como você mostra nos dados, o que seriam as farmácias populares, os, perdão, os hortos, né? Elas terminaram não crescendo ou não se ampliando no próprio Distrito Federal, né? Essas me parece que são as questões que seu trabalho traz, que nos permitem uma reflexão da viabilidade e da construção de uma política pública, né? Me fez lembrar sempre, alguma vez, eu comentei com Lucélia, quando debatíamos na faculdade, eu só trabalho como resultado de uma política em um campus resultado do Reuni, e nos primeiros, já temos desde 2008, e uma das coisas que eram feitas na faculdade eram missas católicas, e havia todo um debate, também tem no campus principal, que principal, digo porque foi o primeiro que se criou no campus Darcy Ribeiro, e aí sempre teve, parece, uma celebração católica, e teve um debate na nossa faculdade, e alguns docentes evangélicos questionavam isso, e eu sempre falava, bem, para ser equitativo teria que ter um terreiro aqui na faculdade, né? Se eu apenas permito que, por exemplo, tenham cultos evangélicos, então, não resolveria o sentido da equidade, né? Ok, então, é isso. E uma última questão que me parece importante, essa ideia que você já, claro, com tantos conceitos também, alguns ficam apenas anotações, mas esta ideia de que as religiões, por exemplo, de matriz africana, que elas também têm no seu ser, né? A ideia de fluxo da energia vital, né? Então, quanto disso é reconhecido pelos próprios profissionais da saúde? Né? Então, para, por um lado, estabelecer um paralelo, por exemplo, com a medicina tradicional chinesa, que é muito mais reconhecida, não somente no Brasil, no mundo todo, né? São práticas milenares, né? E isso que eu acho que é importante, ou seja, já para terminar, quais, como que você vê ou quais seriam as recomendações que você faria resultado do seu trabalho para criar caminhos de uma construção política para a incorporação da medicina tradicional afro-brasileira nas práticas integrativas e saúde? Que elementos de participação social ou que cenários favoreceriam esta incorporação? Como você vê o papel dos profissionais, também, que no campo da saúde há uma proporção importante de profissionais negros, né? Talvez seria um caminho de uma aliança política e necessária para reformular também o sentido do que deve ser a atenção, a saúde integral, a como, por exemplo, não apenas sermos vistos como a doença, como essa permanente, digamos, desejo de sermos vistos nessa integralidade, se torna presente nas práticas em saúde. Eu concluo aqui, para vencer de novo a Stephanie e a Lucélia pela orientação e por este trabalho elaborado, eu acho, como disse Caetano, com as dores e os prazeres da vida ser assim. Obrigada. Obrigada a você, Antônia, agradeço muitíssimo a vocês duas, enfim, pela leitura atenta do trabalho, pelas várias sugestões e questões trazidas do que tem que estar no estéril. Queria passar agora para o estéril para dialogar um pouco a mano, para responder as questões, talvez discutir um pouco a partir não só das perguntas, mas das provocações e instituições por um prazer. Primeiro, eu quero agradecer às professoras pelas considerações, eu acho que assim como na qualificação foi muito importante as considerações da professora Raquel da professora Tônia, agora de novo na defesa vem um monte de coisa para eu pensar e para eu recomendar e dialogar. E aí a professora Raquel, ela traz essa importância de entender o SUS, os princípios do SUS, a construção do SUS, o SUS nessa movimentação no contexto social e como isso reflete na política nacional de práticas integrativas e na política distrital, como essas movimentações inclusive com os organismos internacionais elas refletem nessas políticas que eu trabalhei. E aí eu acho que cabe um reforço maior, eu acho que quando eu pensei discutir integralidade, quando eu pensei discutir mesmo essas políticas mais nacionais, mais abrangentes, era justamente nesse sentido, entender o lugar da política de saúde, mas eu acho que cabe sim reforçar que podemos estar discutindo sobre todas essas questões porque existiam os movimentos sociais, existiram os movimentos negros, o movimento negro e o próprio SUS possibilita, ele nasce desses diálogos, dessas movimentações. E aí a professora Raquel fala sobre o bem viver e é muito interessante porque na qualificação eu colocava o bem viver como um conceito, como as práticas para se alcançar o bem viver. E aí a professora traz que o bem viver na verdade é um horizonte que a gente politiza para chegar, que a gente vai construir o bem viver enquanto um horizonte. E eu tentei um pouco atrás disso, professora, eu não sei se avareceu dessa forma, mas era essa a intenção, de ter salitado uma coisa que eu revi a partir de uma consideração na banca do bem viver enquanto horizonte que foi um aprendizado. e a introdução pode, assim, ficar mais reformulada, mais fluida. Eu acho que a introdução foi a parte mais desafiadora, assim, porque eu ficava, assim, pensando, meu pai eterno, dois anos, um trabalho desse, como é que vai dar para resumir. Aí eu acho que, como eu já falei, a literatura, ela me fortalece, assim, e me ajuda muito. E eu acho que eu vou tentar, né, deixar isso mais fluido para ficar até mais, assim, interessante para quando as pessoas forem ler. E aí, né, tem as considerações sobre a questão, sobre o candomblé e sobre a prevalência, né, dessa discussão dentro do trabalho. E eu acho que é uma coisa que eu até discuto um pouco no início, que é que o candomblé, ele reúne as, né, a Vanda Machado traz que o candomblé no Brasil, ele é uma parte da cultura afro-brasileira, ele não é toda a cultura brasileira, mas ele reúne muitos aspectos culturais de África, porque ele foi uma organização de vários povos, de várias regiões, de várias localidades africanas, que se uniram, entrelaçaram, para, apesar de suas singularidades, para proteger e salvaguardar a cultura africana no Brasil. Então, o candomblé, ele precisou se organizar enquanto uma religião, mas ele é uma junção de culturas africanas no Brasil. Então, por isso que eu achei muito interessante trazer. Até porque o Clóvis Moura, ele fala dessa, dos terreiros de candomblé e umbanda como grandes hospitais sociais, né, como o lugar em que as pessoas negras se organizaram e recorriam para cuidar do corpo, cuidar da mente. e aí depois a gente teve essa criminalização, demonização, e aí ela foi se desintegrando, né, e aí foi permeando os lares, as casas, a cultura de forma mais desintegrada mesmo. Eu acho que por isso que eu trago essa menção, porque eu acho que o candomblé, ele reúne a tradição africana no Brasil e essas religiões de matriz africana, elas também estão protegidas e sinalizadas na política nacional de saúde integral da população negra como, né, o resguardo ao saber tradicional afro-brasileiro. Então, eu acho que fazia sentido, fez sentido para a discussão que eu me propus a fazer. E aí a senhora traz, professora, de recorrer à literatura africana, né, a família a partir de uma discussão de um autor que era um quê? Africana, né, que ela tem uma discussão específica, né, sobre o que é ser mulher, o gênero. E aí eu acho que essa discussão foi muito mais uma ressalva ao contexto africano, eu acho que é um continente. mas eu acho que falar tanto de medicina tradicional afro-brasileira, falar tanto de quanto essa cultura africana permeou, né, a nossa existência, o nosso país, eu acho que precisava de um autor africano, eu acho que, né, e com tudo assim, né, a gente ser romantiz a África mesmo, né, colocar a realidade, quem está atualmente construindo e pensando em África, pensando, né, nos países africanos, e aí por isso que eu achei muito interessante trazer esse subtópico, né, sobre o sistema do cuidado, mulheres negras, eu acho que eu tentei trazer coisas afetivas, assim, né, aspectos afetivos das mulheres negras para mim simbólicas, assim, eu acho que a menção a gênero, a família, a minha primeira preocupação, minha primeira vontade de expressar isso foi quando eu trago Lélia Gonzalez falando da persona da mãe preta, que é essa persona da mãe preta que vai adentrar, né, que seria essa mulher negra mais velha com vários saberes ancestrais que adentra as famílias brasileiras, as famílias brancas, enfim, adentra toda essa sociedade usando do seu repertório de cuidado para essas famílias, então a gente tem uma apropriação da episteme do cuidado afro-brasileira pelas famílias brancas de classe média a partir de quando essa mãe preta, essa persona da mãe preta entra para trabalho doméstico, a partir da colonização e pós-escravo, contexto escravocrata, de como essa mãe preta, mãe preta, inclusive, dissemina a cultura afro-brasileira nos, em todo o país. E aí eu acho que, para mim, essa era a maior representação de família para pensar esse contexto de cultura afro-brasileira, medicina tradicional afro-brasileira. E aí, talvez, pensar de uma forma em que esse diálogo sobre família se sobressaia ao contexto da literatura africana que eu trago como uma ressalva. E aí, deixa eu ver, e aí é isso, né? Falei aqui algumas coisas. E aí, e assim, professora, agradeço muito as contribuições, anotei aqui um bocado de coisa para pensar, para deixar, eu acho que eu tento gingar muito com muita coisa. Muitos contextos vão, conceitos, na verdade, vão aparecendo quando a gente vai estudando e acho que fica difícil, né? Tentar selecionar e às vezes acabei colocando conceitos que eu achava que fazia sentido na minha cabeça e gingando com todos eles, parecendo uma coisa mais ampla, muito ampla, mas que eu acho que fez sentido. Assim, eu parto de um lugar que é a política social, né? Que é só assistente social, serviço social, de serviço social, eu estou aqui no mestrado de política social concluindo, e eu acho que a política social, ela tem esse percurso mesmo da historicização, da conceituação, de trazer conceitos amplos e fundamentando de uma forma mais pormenorizada. Então, eu acho que talvez essa característica, né? De, enquanto pesquisadora, desse lugar, partindo desse lugar, apesar de dialogar muito com as ciências da saúde, com o campo da saúde coletiva, que eu particularmente gosto muito, mas que ainda tem essa essa trajetória da política social, de, né? Historicizar, ampliar, pormenorizar. E aí, sobre a questão do epistemicídio e descolonialidade, eu acho que descolonialidade, para mim, foi muito desafiador, mas, mas eu acho que foi uma escolha mesmo afetiva, simbólica, eu tentei mediar epistemicídio e decolonialidade, não imaginava que epistemicídio poderia estar enquanto eixo de análise, eu acho que eu trabalhei o epistemicídio, talvez reduzi o epistemicídio muito a um conceito, né? A uma discussão ali pontual, eu não imaginava que o epistemicídio poderia estar enquanto eixo de análise, e aí minha cabeça ficou assim, né? Borbulhando. Mas eu acho que a descolonialidade ainda faz muito sentido para mim, enquanto pesquisador, enquanto, como foi esse processo de enxergar esse trabalho, assim? Foram as leituras que constituíram esse trabalho, foram as leituras que me deram chão para construir esse trabalho, então acho que a descolonialidade ainda faz sentido para essa pesquisa, porque, por toda a minha trajetória, nela, assim, nesse processo desses dois anos. E eu acho que foi um desafio mediar colonialidade, descolonialidade, essas nuances, mas eu acho assim, que esses movimentos, essas discussões, elas são muito importantes, e principalmente porque dentro da política social também é inovador esse metodo descolonial enquanto eixo de análise. Então, é também sobre abrir caminhos, sobre pensar novas formas de produzir saber, pensar novas 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 percursos, assim, então eu acho que eu assumo um pouco esse essa lacuna, esse esse desafio mesmo, essa essa coisa que fica esse trabalho. E é isso, professora, agradeço muito, e depois se a senhora quiser comentar mais, e se eu tiver deixado alguma coisa que a senhora queria que eu responda, a gente retorna. E a professora Antônia, professora, essa pergunta, de quais práticas eu implementaria, quais práticas eu recomendaria, ela ressoou muito desde a qualificação, assim, e era uma coisa que eu não tinha pensado, né, acho que a revolta, ela toma conta, tem que ter e tal, mas tá, qual? Qual que tem que ter? Então, eu tentei ao longo do trabalho pensar, e aí, daqui a pouquinho vou falar um pouco de quais eu pensei. Queria agradecer também, professora, as contribuições da senhora, essa visão, né, das políticas, do SUS, da implementação do SUS, eu acho que, também respondendo a professora Raquel, eu acho que a minha maior vontade, assim, com esse trabalho, é que a medicina tradicional, for brasileira, e a medicina indígena, eu sei que a medicina indígena, a menção feita a ela, dentro do meu trabalho, é muito pouca, assim, eu acho que é muito pouca, falta de tempo mesmo de dar conta, também, mas eu meio que me desculpo um pouco no meu texto sobre, né, a pouca menção à medicina tradicional indígena, mas eu acho que esses saberes, eles não conseguiram se organizar enquanto uma racionalidade médica complexa, e eu acho que isso talvez seja a maior problemática, assim, para mim, de que todo esse bojo cultural, de que todas essas práticas que estão, que se desintegraram, mas que ainda, como a professora Raquel falou, a colonização, a colonialidade não impediu que a gente pensasse sobre isso, que a gente recuperasse, que a gente produzisse, que a gente continuasse produzindo e preservasse a memória dessas práticas, mas, ainda assim, elas não foram organizadas, eu acho que eu vou mostrar que é o Caio? Será? Eu acho que sim. Ah, não, ela está aqui, eu acho que ela só desligou um... Ah, não, pode continuar. Então, não conseguiram se organizar enquanto racionalidades médicas complexas, como a gente, quando a gente pensa em medicina e ruveda, medicina tradicional chinesa, que penetraram o mundo, se organizaram, são preservadas nos seus locais, nos seus territórios, é claro que elas adentram os outros países, os outros locais, de forma elitizada também, de forma biomédica, professora Antônio, de forma clínica, são deslocadas da sua base filosófica, da sua base conceitual, cultural, mas, ainda assim, são reconhecidas enquanto sistemas de saúde, racionalidades médicas, e é uma coisa que não acontece com a medicina tradicional afro-brasileira, e eu acho que a minha motivação de trazer essa discussão nesse trabalho é de pensar em como a gente vai dar conta disso, como a gente vai proteger essa medicina, como a gente vai preservar essa memória, sem deslocar, sem apropriar, sem comercializar de maneira como o próprio capitalismo faz, de apropriar todos esses saberes como fez, e eu acho que é o principal ponto do meu trabalho, como que a gente vai dar conta de preservar e implementar e sistematizar e cuidar da medicina tradicional afro-brasileira e indígena no Brasil, e aí de reforçar a noção de saúde dentro do SUS, dessa maneira mais completa, o financiamento, professora, durante a graduação tive uma trajetória no financiamento e eu acho que eu fiquei um pouco traumatizada e talvez isso não tenha aparecido tanto, porque é uma discussão muito complexa mesmo e trabalhosa, mas eu posso recuperar algumas coisas sobre financiamento da saúde, sobre o cucheamento, e é engraçado, professora Antônio, porque na maioria das bibliografias falam da medicina tradicional como um pouco onerosa, como uma medicina de baixo custo, como práticas de baixo custo, e foi um apontamento que a senhora fez na qualificação que eu achei muito interessante, de que nada custa pouco, que são sim onerosas, que tem um custo e que também tem lucro, como a professora que eu falou, são comercializadas sem lucro, e eu acho que eu tentei fazer uma discussão em algum parágrafo sobre isso, problematizando uma citação, inclusive de Ruela, que ela fala sobre ser pouco onerosa, e aí eu passo um parágrafo discutindo, problematizando o não ser o coneroso, mas eu acho que também dá para no debate do financiamento fazer alguma coisa sobre isso, também reforçando o gasto. E aí, essa dualidade entre o subjetivo, objetivo, corporal, eu acho que ainda é um desafio nosso dentro do campo da saúde, tentar pensar isso de uma maneira mais ampliada, mais integral mesmo. É curioso porque agora, estou na residência em saúde mental, e aí eu estou trabalhando do lado de um centro de práticas integrativas. E é muito curioso como a nossa história vai se entrelaçando assim, e inclusive hoje em dia eu estou com um grupo de horta lá no CAPS, e é muito perceber no cotidiano como essas práticas integrativas acontecem, como que existe visualmente esse embranquecimento, essa elitização, e é tentar ultrapassar essas barreiras, construir isso de uma forma, com a luta mesmo. E aí eu acho que recomendação, eu acho que a própria transversalidade da política nacional de saúde integral da população negra é uma recomendação. Uma política foi criada para ser transversal. Então, colocar, reformular o texto da PDPIS, incluindo a questão racial, combate à desigualdade racial, como que a gente vai falar isso, dar cor para esses sujeitos, da raça, descrever isso no texto, quem são essas pessoas, quais são essas práticas, adotar uma perspectiva teórica mesmo sobre a fitoterapia, eu acho que a fitoterapia no Brasil, ela tem esse catálogo de plantas afro-brasileiras, indígenas, que vieram de África, que são cultivadas pelas comunidades indígenas, mas não se tem essa perspectiva teórica, conceitual, dentro da discussão da fitoterapia no Brasil. Eu acho que talvez adotar essa perspectiva mesmo conceitual afro-brasileira, indígena, dentro da fitoterapia. Os aplicadores de PIS, que são profissionais concursados da Secretaria de Saúde, eu acho que que sejam, que estejam mais nesses locais, nesses espaços de cuidado. Profissionais negros, profissionais negras, porque eu acho que tem um reconhecimento, é uma forma também de produzir cuidado. O diálogo com as comunidades tradicionais aqui do Distrito Federal, que a gente tem o privilégio de estar perto e que a gente pudesse dialogar mais com esses saberes, com essas comunidades indígenas, com essas comunidades quilombolas, eu acho que a PDP só teria, a política só teria a ganhar aprendendo com quem há muito tempo produz esse saber tradicional. E aí, eu acho que mapeamento também do território para saber quais que são essas práticas desses saberes tradicionais permeados nos territórios aqui do Distrito Federal, acho que seria uma recomendação importante para a construção da PDP. E assim, as práticas, como a gente já falou da fitoterapia, fitoterapicos a partir da cultura afro-brasileira, indígena, a própria capoeira reconhecendo enquanto prática de saúde integrativa, eu acho que a gente com todo respeito, meu respeito à medicina tradicional chinesa, medicina, esses sistemas complexos, mas por que que a gente implementa o Tai Chi Chuan e a gente não implementa capoeira, por exemplo, dentro das práticas integrativas de saúde? E a própria yoga, a gente tem vários tipos de yoga, laia yoga, rata yoga dentro das pis, e existe hoje um levante muito grande da Kemeti Kyoga, que é a yoga de base africana, entendendo que a yoga surge em Kemeti na África, nas posturas das pirâmides e que foi disseminada, levada para a Índia, levada para outros lugares e agora chega no Brasil, primeiramente de uma maneira muito litizada assim, e que agora existe esse movimento de reconhecer e se apropriar de uma cultura, de um saber, de uma tecnologia que é africana. E eu acho que também tem um grupo aqui em Brasília de benzedeiras que fazem o benzimento nas UBSs, mas que não são reconhecidas enquanto práticas integrativas. E eu acho que um passo importante é construir isso, mas de uma maneira que seja protagonizada por mulheres negras, mulheres indígenas, e que adote essa perspectiva mesmo conceitual e filosófica, não querendo, né, enquadrar o grupo e tudo que ele significa, sua trajetória, de jeito nenhum. Mas entendendo o que é o benzimento, qual é a raiz histórica, as bases culturais do benzimento, né, que tem essa raiz africana, afro-brasileira. E é isso, eu acho que muita coisa para se pensar, agradeço, eu estou muito feliz de tê-las na minha banca, foi muito significativo, simbólico, a qualificação para mim, eu acho que me abriu muitas possibilidades, me ajudou muito, eu revi o vídeo da qualificação algumas vezes, e foi nas considerações que eu me agarrei, e espero me agarrar de novo agora para fazer as reformulações e revisão, e agradecer a presença, o tempo, olhar cuidadoso, muito obrigada. Stephanie, muito bem, não sei se a banca está contemplada com as respostas, se faltou alguma pergunta específica que vocês gostariam ainda que a Stephanie abordasse, esse é o momento, se ela tiver deixado de responder alguma questão, que eu acho que seria interessante ou importante para poder fazer avaliação. Raquel, Antônia, o que é para vocês? Sim? Não, 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 eu levantei minha mão, Lucélia. Pronto, então, por favor. Stephanie, duas coisas, a primeira é que me parece, e aí já logo queria sugerir, me parece interessante que você já tenha no seu horizonte bem curto a elaboração de um, de pelo menos um artigo, em especial do capítulo 3, que me parece bem interessante e que poderia incorporar elementos do capítulo 1, né, e muito mais na perspectiva do que de como, dos desafios de como incorporar estas práticas da medicina tradicional alfo-brasileira para começar pelo menos na política de práticas integrativas do Distrito Federal. Aqui, os elementos que você acaba de colocar ao final, sobre capoeira, outras danças, né, provavelmente e que recuperaria, por exemplo, uma coisa que eu já destaquei na minha fala, que no quadro 3, né, esse quadro é um quadro bem interessante de análise documental sobre políticas, né, você faz um esforço por fazer essa relação entre o que a própria política de saúde integrada da população negra define e como ele poderia dialogar com a política de práticas integrativas. Inclusive, tem um elemento, se você lembra, né, que já a própria política da população negra colocava como saberes tradicionais em saúde. Muito bem, isso é uma quarta diretriz, então, como que isso se implementaria, se tornaria eficaz? Com todos os dilemas que as práticas têm, se você analisa, por exemplo, quando conversávamos na qualificação, digamos, nas práticas na saúde indígena, né, este outro conceito de interculturalidade, né, não, que não somente era no Brasil, ou seja, o Peru, por exemplo, tem há 20, 30 anos a política de interculturalidade, por exemplo, e o que fizeram, né, no caso da saúde da mulher ou no caso do parto, ao início, eu acho que melhorou muito, mas ao início era tentar colocar uma casa de parto para que as mulheres indígenas fossem parir aí, mas com o que? Com as formas tradicionais, ou seja, na posição horizontal, que é a pior posição que nenhuma mulher deveria parir, a não ser que alguém deseje parir dessa forma, né, mas mudou muito, porque agora, por exemplo, profissionais da saúde, né, neste caso, obstetrises, estão dentro das próprias comunidades, respeitando as formas de parto das mulheres indígenas, sempre teremos dilemas, mas é melhor, é melhor ter esses dilemas entre dentro das próprias práticas, respeitando a implementação das práticas, do que estar de fora, né, porque, como você bem fala, por exemplo, como melhorar ou garantir o acesso a essas práticas, que cada vez mais, eu acho que, claro, ele foi o precursor de todo esse pensamento, né, da medicalização, e de como era difícil já saber que, dessa forma, não avançaríamos muito em termos de bem-estar, né, então, cada vez mais, eu acho que, não somente por problemas importantes da saúde mental, mas resolver o cotidiano, o dia-a-dia, nos permitem ter argumentos, né, sociais, econômicos, da inclusão dessas, dessas, dessas práticas, essa é a primeira coisa, e a segunda, eu acho que você tem uma belíssima oportunidade de começar a implementar essas práticas na sua residência. E o terceiro, não menos importante, mas acabei esquecendo, eu não sei se seria do caso retirar, talvez, essa parte sobre o BRICS, acho bem mais complexo do, de que somente apontá-lo para não poder concluir muito, né, acho que, ok, pode ser um insight, mas, mas precisaria de, de mais estudos, não, não sei, me chamou a atenção, me parecia mais, é, é isso, um insight, mas não sei se deveria, se deveria estar. Eu finalizo aqui, obrigada. Deu certo agora? Desculpa, gente. Bem, mais uma vez, agradecer muito isso, a professora Raquel, a professora Antônio, acho que a boa está sempre com esse processo muito rico, né, de ao mesmo tempo ter a possibilidade de um reconhecimento, né, de um esforço, de um amadurecimento intelectual, enfim, de um envolvimento, um trabalho, eu fico feliz com vocês, né, assim, tem um significado generoso, enfim, todas as colocações, é muito importante dizer que foi um trabalho de fôlego, né, a partir dessa curiosidade intelectual da, da Stephanie, e com certeza a gente compreende que toda banca tem aprimoramentos a ser feita no trabalho, né, e eu acho que ter essa banca foi importante para pensar quais seriam, né, as questões centrais para poder aprimorar o trabalho desse tempo, entendendo que já é um trabalho muito interessante, e aí eu acho que a banca vem contribuindo, principalmente falando de alguns conceitos que talvez tivessem que ser aprimorados, que são conceitos complexos, enfim, não são consensuados, né, e aí eu acho que principalmente a professora Raquel vem trazendo um pouco a questão de trabalhar essa perspectiva, né, de gênero, as duas falaram sobre o conceito de integralidade, que eu acho importante revisitar, talvez ainda mais o que eu fiz para incorporar na discussão, a questão da medicina indígena, o próprio conceito de saúde, que a gente vem colocando para a gente a importância de também aprofundar um pouco mais, já que foi utilizado até o conceito da OMS. Acho, até agora a Antônia vem falando e já tinha tanto, quanto a Raquel falando da questão do BRICS, então acho que pode ser uma boa decisão se a gente retirar essa parte específica, já que não estou aprofundada, pode estar um pouco mais solto no trabalho. Eu acho que uma das coisas assim, que para mim na trajetória, que é importante colocar, é que ela é uma pesquisadora muito inquieta, também muito inteligente, muito engajada, eu acho que isso facilita o processo de escrita, o tema que ela escreveu que não é um tema também tão simples, eu acho que pensar a partir da perspectiva descolonial ainda é um desafio, porque hoje eu acho que está muito mais discutida, mais ou menos talvez reconhecida como uma perspectiva epistemológica e como método, e isso leva algumas vezes a não compreensão de que trabalhar a perspectiva decolonial, a gente está falando de prática política, mas também de metodologia, de epistemologia, que é uma lógica mesmo de um método, mas também de um movimento, e deve esse movimento pensar epistemologicamente, pensar teoricamente, politicamente, então, tem várias implicações quando a gente está falando do método decolonial, assumo a minha responsabilidade de que no processo de diálogo com a gente desde o início, ela tinha interesse de utilizar como uma centralidade do trabalho dela a perspectiva decolonial, ela utiliza um método que, para alguns ainda, inclusive pouco, reconhecido como método epistemológico para pensar a partir de outra perspectiva, para pensar a partir de outro olhar, para desconstruir esse conhecimento moderno, ocidental, eurocêntrico, enfim, eu acho que, achei importante que ela, assim, não só se debruçasse, se utilizasse como uma lupa para olhar essa realidade das partidas integrativas, um método que é, infelizmente, ainda invisibilizado, apesar de que hoje, talvez mais utilizado, talvez ainda a partir de um não consenso, né, então, acho que já conheci um pouco a coragem e a responsabilidade da CETF fazer e utilizar esse método e relacionar com o seu objeto que também não é tão reconhecido assim mesmo no método SUS, né, falar de práticas integrativas, eu sei que não é todo mundo que sabe da existência, que sabe o que significa, quais são, então, não é tão reconhecido também, e acho que talvez pensar um pouco, foi uma das perguntas feitas sobre a questão talvez de que estivesse trabalhando, né, porque a Raquel colocou trabalhando mais a existência de menos da colonialidade ou talvez fosse o foco do trabalho, eu acho que tem uma convergência muito forte e a imbricação muito forte com a gente do plano de existência e, assim, na minha cabeça e lendo o trabalho eu penso que a loja descolonial, ela, busca justamente trabalhar a perspectiva de que existe, né, a partir do saber, do poder, do ser, enfim, que essa lógica colonial, ou a colonialidade que a gente tem do saber, do poder, do ser, ela é baseada no racismo, né, então, assim, e a partir dessa base do racismo se leva a um epistemicídio, então, para mim, é assim, é claro que não precisa ser tão simplista, mas, para mim, tem uma lógica de pensar a colonialidade que leva, assim, que é baseada no racismo que leva ao epistemicídio, né, eu acho que é um pouco isso que é no movimento a Raiz Técnica tentou trazer, então, a lupa, olhar o método descolonial para pensar a perspectiva de que existe um racismo no sistema econômico de saúde e que esse é visibilizado pela não incorporação de práticas integrativas em saúde, né, e por isso há também a importância e, ao mesmo tempo, o desejo dela de fazer essa aproximação entre a política de prática integrativa com a política nacional de saúde integral da população negra. Acho que as práticas integrativas, né, assim, isso é uma das coisas que vocês colocaram e que para a gente foi importante, assim, como virado de chave na qualificação, porque estava muito a gente utilizando muito a perspectiva eurocêntrica, né, e aí uma das coisas que vocês trouxeram é que, e aí eu acho que a gente está comprovando um pouco isso agora, de que as práticas integrativas tinham muito a perspectiva da medicina chinesa, das práticas integrativas orientais, enfim, e por isso a gente teria talvez que conversar um pouco mais para não centralizar numa lógica de pensar a perspectiva do eurocentrismo, mas pensar mesmo a não existência de práticas integrativas afrocentradas, né, e aí eu acho que o trabalho é um pouco talvez não uma disputa, né, entre práticas integrativas orientais, práticas afro-brasileiras, enfim, talvez uma disputa mais epistemológica, que é uma concorrência, vamos dizer assim, e o trabalho talvez tenha centrado muito mais em pensar a análise da ausência e não da presença, ou seja, a gente sabe que as práticas integrativas orientais, ela fala um pouco sobre essas práticas, mas o que a Stéfana quer é pensar um pouco a questão da ausência das práticas afro-brasileiras, né, e aí nesse sentido vocês duas contribuem um pouco para a gente pensar se tem ainda, né, para uma maior fluidez do trabalho, seja aprofundamento em alguns conceitos, seja talvez deixar isso mais explícito já no início do trabalho na introdução e a professora que eu venho falando de alguns parágrafos seria bacana dar uma reorganizada para a maior fluidez do trabalho, né, então acho que é um pouco isso, assim, de que foi importante orientar o trabalho, eu fiz isso um resultado e acho que o que vocês trouxeram aqui só vai auxiliar mais no processo da gente melhorar e aprimorar-lo, seja com a publicação, de artigo como a própria professora Antônia agora eu sugeri, seja para, deixa eu deixar no bom de ter essa dissertação espertamente entre estudantes de pós, mesmo profissionais que os estudadores vão ter acesso e possibilidade de dialogar com a Stephanie sobre o trabalho dela, né, a gente contribui um pouco nessa produção de conhecimento e a gente sabe que o Alacone ela mostra um pouco isso em relação a um pouco dos trabalhos sobre essa ao mesmo tempo utilização do método mas também sobre a própria prática integrativa. Então é isso, agradecer muitíssimo vocês, eu acho que a gente não sei se esse perfil vai ter que contar alguma coisa, agradecer pelo processo e pela parceria, agradecer também a professora Raquel Antônia, daqui a pouco o Ricardo vai levar a gente para uma outra sala, a banca pode, a banca não, né, as convidadas, enfim, pode continuar aqui nessa sala com a Stephanie e não sei se o Ricardo continua gravando, a gente qualquer forma a gente sai para uma sala paralela e depois volta para dar o resultado para discutir um pouco a avaliação. Então não sei se a Stephanie tem alguma colocação ainda, a professora Raquel e a Antônia para a gente para o segundo momento para dar a avaliação. Ah, eu queria agradecer, né, agradecer nunca é demais, assim, as professoras, professora Lucélia agora por reforçar, né, tudo que foi esses dois anos, foram esses dois anos, agradecer a professora Antônia, a professora Raquel, a professora Raquel que me deu essa orientação, né, da política de saúde integral da população negra, então só agradecer, né, a professora Antônia também com todas as considerações de quais práticas, né, de que elas não são erocêntricas, como a professora Océlia falou, então é isso, só agradecer mesmo e temos um trabalho pela frente ainda para reformular, mas eu acho que eu estou muito feliz. não fala essa palavra reformular não, que essa é outra característica, tá? Ah, meu pai, alterações mesmo. É, vai ter as alterações e vai passar agora pelo processo da avaliação e volta nesse caso para você, tá? Podemos então, Ricardo? Obrigada. Amiga, Parabéns, é maravilhosa. Parabéns, maravilhosa. Ah, obrigada. Incrível, parabéns por esse momento, viu, você merece o melhor, estou aqui ressaqueada de ontem, mas a maior felicidade é acordar com a sua banca, vendo o seu trabalho, abrindo caminhos para muita gente nessa área tão importante da saúde, o seu orgulho, não esqueça disso nunca, o seu orgulho, parabéns, aproveite, foi lindo, foi muito lindo, está sendo muito lindo. Ô, amiga, obrigada. Ai, coisa boa ouvir você. É que pode conversar, não pode? Eu entendi que pode. Eu também ouvi. Mãe, a senhora está aí? Mãe, a senhora está aí? Ai, gente. Ai, gente. Tchau. O que é desse menino besta? Stephanie! Muito feliz, estou aqui com mãe, com Gabriel, muito feliz mesmo. Vera está aqui por este momento. Seu avô já esteve, já saiu. Mas assim, dizer do orgulho da gente aqui, né, Stephanie? E que você foi muito feliz aí nas suas considerações, na sua explanação. Será que vai passar, né? E que Deus possa abençoar nesse momento, viu? Estamos aqui muito felizes e honrados, né? E rezando para você passar. Então, Mara, vem, Maria, reza aí. A velha Maria! Mas o seu trabalho no todo foi muito bom, né? E assim, tem muito do chão, né? É uma construção que não está aleatória do seu viver, né? Da sua vivência, né? Ela entrelaça aí com a sua vida. É um trabalho quase que pegando as suas raízes, né? E trazendo isso. E colocando de uma forma muito legal, né? Como você coloca, parabéns, parabéns. A gente está aqui feliz, muito feliz mesmo. Não, e eu estou com medo de você não passar. Vai, eu vou passar, Maria. Vai sair o resultado agora? Vai, já, já. Vai, rezando aí, vô. Maria. Você está me vendo, tá? Não, vô, eu estou te ouvindo. Ah, tá. Eu estou te vendo. No primeiro momento, você estava muito tensa. Nessas considerações, você estava mais à vontade, mais solta. É, é por causa do barulho, mano. Você está bonita? Obrigada, ela gostou. Gostei. E, Gabriel? Aqui, só. Falei. Oi, amor. Eu estou só escutando o povo falar aqui. É? Legal. Vamos aguardar, ansiosos, o resultado, né? Já. E aí Gente, Adelita, Ana, Dalila, Yuri, Pauliane, Vitória, obrigada por estarem aqui ouvindo essa falação minha, mas é muito, muito, muito... Amiga, você consegue me ouvir agora? Eu estava apanhando para ligar o meu microfone aqui, até te mandei mensagem. Amiga, estou muito feliz, estou muito orgulhoso de você, fiquei emocionada aqui com você de ver esse trabalho fechando esse ciclo que eu vi, né, você garimpando para construir. Então, estou muito feliz, estou muito orgulhoso de você, estou me sentindo realizado pela sua realização. Então, estou um pouco emocionado, não vou falar demais, porque senão eu vou me perder aqui, mas só isso. Aparece que te amo, estou muito orgulhoso de você, de verdade. Obrigada, amigo. Todo mundo que está aqui acompanhou de perto esse processo. As dificuldades, né, esses dois anos bem difíceis, mais que, né, resultaram no que a gente está aqui agora, né? Todo mundo compartilhando. Oi, amiga, está me ouvindo? Ah, estou te ouvindo. Parabéns, também estou bem emocionada. A gente teve tantas trocas, né, nesse processo. Então, eu estou muito feliz por você, de verdade. É um momento que deixa a gente bem nervosa, mas também é um momento muito emocionante. Então, parabéns pelo trabalho lindo. Estava aqui na torcida e é isso. Obrigada, amiga. A gente sofreu, mas vai dar certo. Já já é a sua banca também. Trabalho lindo também. Obrigada. Depois, a gente podia ligar a câmera para tirar um print, uma foto, né, era? Obrigada. 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 Tô te vendo, amor. Eu acho que nem pode, né, Stephanie? Eu acho que... Eu não sei, mãe. Nunca me apresentei assim, não. Mas eu acho que depois dá para tirar uma foto no final, todo mundo abraçando, né? Obrigada. Tá vendo, Stephanie? Cadê? Stephanie? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tô. Todo mundo aqui, eu tô assistindo com você. Com vocês. Com vocês. Tá vendo? Tá linda, mãe. Tá vendo? Tchau. Stephanie, minha mãe tem um recado para você. Ai, eu quero ouvir, amiga. Fala aí, mãe. Só falar. Oi, Stephanie. Parabéns. Você é merecedora de tudo que está acontecendo. Felicidade, paz. Oxalá que te proteja. Luz, luz, luz. Beijos. Beijo, dona Rita. Eu amo a família de vocês. Ela tá falando que é para você vir aqui em casa para a gente comer cuscuz, você pôs, né? Muito bem. Então, fechou. Com certeza. E aí, nossa... E aí, vamos ver. E aí, vamos ver. Obrigado. Não, e aqui tá uma quebradeira tão grande, uma furadeirona. Deu pra ouvir minha apresentação? Tá falando que deu pra ouvir a apresentação ou a furadeira, amiga? Os dois. Os dois, deu pra ouvir os dois. Nossa, tinha uma hora que tava muito forte, eu falei, meu pai, não tava escutando nada. Não, mas deu tudo certo. Deu pra ouvir, né? Deu pra ouvir. Deu pra ouvir. Oi, Ana. Oi, Ana. Oi, Ana. Oi, Ana. Oi, Ana. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto